Olá, Tolkien Talkers! Pelo que tudo indica, a Terra-média vai mudar-se para a Escócia. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixa já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. No domingo, dia 14 de Abril, saiu uma notícia aqui em Litt, perto de Andimburgo, na Escócia. O novo estúdio está a ser construído e o seu primeiro cliente, pelo visto, vai ser a Amazon, para gravar a futura série do Senhor dos Anéis. É também notícia que a primeira fase de gravação vai durar 3 meses, começando em Agosto e ainda até Novembro, e para o ano que vem irá recomeçar em Março. Convém referir também que em Fevereiro, no passado de Fevereiro, membros da equipa da série dirigiram-se até à Escócia e foram como turistas visitar vários locais históricos, como por exemplo Portree, na Ilha de Skye, Port Patrick e o Castelo de Dunsky, Scary Calendar Stirling Shire e também o Belloc Castle. Vários filmes e séries também já foram gravados na Escócia, como por exemplo algumas cenas de Harry Potter e as séries Outlander e Outlaw King. E com isto já podemos ver que vamos ter uma Terra-média completamente diferente daquela dos filmes do Peter Jackson que foram gravados na Nova Zelândia. Música Antes de terminar, quero então dar os parabéns ao Tolkien Talker Jonathan, de Sete Lagoas, Minas Gerais, que fez anos a semana passada. E é isto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Música 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 Tchau, tchau.